Música O quê? E aqui Como você se Nas leitinhas de amor Eu virei com você Com a vida aqui O seu lado O lado O lado Não, não existe nada É nosso caminho Até as flores corações Eu desistir Segundo por segundo Você virou louca Não liga pra quem espera O nosso fracasso da plateia O refrão, o refrão é todo de você Mas sem ti Não dá pra viver O que? Não dá pra viver E aqui Não vou esquecer Nas noites de amor Eu me conheço Mas sem ti Não dá pra viver Não dá pra viver Não dá pra viver E aqui Não vou esquecer Nas noites de amor Eu vivi com você E com a vida aqui Sem a luz A-T-I-O Bora lá Vem que...